E aí galerinha do canal, tranquilinho? Então, tô trazendo mais um review do Ricardinho Hoje eu tô trazendo uma bike muito louca Uma bike muito massa Uma bike que a gente gostou quando a gente recebeu ontem na loja Eu e o Herbert, a gente já tinha ouvido falar da City Tour, da Calói Uma bike, City Tour Sport 2 É, tem uma mais top que ela Ô louco, gente, se essa aqui é a mais simples, já é legal? Imagine a mais punk Segue a vinheta! Então galerinha, trouxemos aqui no review de hoje Uma bike muito top da Calói Eu particularmente, eu gosto muito da marca Calói É, já é de tempos Eu comecei a competir com uma Calói Aluminum Que vinha com suspensão do Otrek Então eu tenho uma quedinha pela Calói Mas essa bicicleta, ela veio surpreender, gente Ao público feminino Ela é uma bike urbana, tá? Como o próprio nome diz Calói City Tour Modelo feminino, gente Em que o tubo aqui central Ele é mais rebaixado Ou seja, é um tubo característico pro público feminino É uma bike Que ela tem uns detalhes bem interessantes Sendo eles Quadro em alumínio Com layout muito top, tá? Ó, vocês vejam que a pintura é metalizada Ela vem com garfinho rígido, gente Pra bicicleta ficar uma bicicleta mais rápida O garfo rígido aqui é garfo em aço, tá? Só pra constar pra vocês Então é uma bicicleta muito ágil, muito rígida Ela vem equipada com pneu 700, tá, gente? 700 por quanto, tio? Não sei Ô, louco! Ele é um 700 por 35, tá, gente? Um pneuzinho muito massa Da Continental O Taino Ride Ou seja, é um pneuzinho muito Taino Ride É um pneu muito resistente, tá, galera? Ela vem equipada Ele já tem proteção antifuro também, esse pneu Ah, moleque! Fita refletiva na lateral, gente Pra vocês que vão rodar à noite aí É uma proteção a mais pro público urbano Então, ó Ela é equipada com um grupo Shimano E ele é feito um mix, tá, gente? As alavanquinhas Shimano aqui, ó É a EF500 Que é aquela integradinha de 21 velocidades É muito massa A troca de marcha é muito precisa Ela vem com câmbio traseiro, gente Trocando essas 21 velocidades Sendo um Shimano Altos Isso eu achei muito legal Catraca traseira Shimano também Movimento central Shimano aqui de rosca Mas é um movimentinho massa Ela vem com pé de vela triplo Shimano Câmbiozinho turning Muito topzera E o legal, gente Que se mais pra frente O cliente quiser fazer um upgrade Uma coisa que não tem que mexer É o câmbio traseiro Que é um que puxa 24 velocidades Ou seja, 8 velocidades Ela também, gente Tem uma característica interessante Aqui ela vem marcada no quadro Que é um tamanho M Mas o meu aficionado Dentor aqui Tio Herbert Já fez a medida em polegada A gente identificou que o M Nessa bike é um tamanho 15 polegadas Tá, gente? É uma bicicletinha bem massa aí E eu particularmente Eu gostei de rodar na bike Ela é uma bike ágil É uma bike rápida É uma bike confortável Ela segue muito A plataforma de construção Da antiga City Tour Mas eu gostei muito Deles terem esses adereços No quadro aqui, ó No garfo, gente É que se você quiser uma bike Pra você fazer um cicloturismo Dá pra você fazer aí, ó A fixação dos alforges Na parte dianteira É uma bike muito bonita O Ricardinho recomenda Outra coisa que eu acredito Que ela vai ser um boom de venda Vai ser uma bicicleta muito legal aí, gente O preço dessa bike Segundo o fabricante Essa bicicleta aqui Ela deve ser vendida No preço sugerido De R$1.799 Então você veja É uma bicicleta com uma qualidade muito top É uma Caloi Que é aquela ideia Ah, eu quero comprar uma bicicleta Tô em dúvida Cara, tá em dúvida Compra a Caloi Caloi é massa Caloi é top Você vai estar com uma bicicleta fácil De revenda É uma bicicleta massa Bom Freio, tio Freio Ô, louco O freio dele é um freio Shimano Turning TX, gente Olha aí, ó É o que eu falei Essa bicicleta Ela tem qualidade Ela tem requinte Na fabricação E, tio Gostei da pintura metalizada Que o negócio é bonito Galera É uma bike assim Que pessoalmente Eu achei bem interessante O custo-benefício dela Porque é uma bike Pra você que quer trabalhar Pra você que quer fazer a correria do dia a dia Essa, claro A versão feminina A hora que chegar a masculina A gente vai estar trazendo esse review da masculina também Então é uma bike assim Que você tem um investimento Tecnicamente baixo Pra você ter uma bicicleta de qualidade Bem legal Pra você andar Pra ir trabalhar Pra você fazer as correrias na cidade Uma bike assim Que eu achei Muito, muito bom O preço dela Por tudo que ela oferece Ou seja Pelo quadro de qualidade de alumínio Pelo câmbio autos Pelo freio Shimano O freio Apesar de ser mecânico O Shimano Ele tem uma qualidade Segura bem Muito boa Os pneus continentais Tal Ride É um pneu assim Com a qualidade muito top Uma vida útil Muito boa Então pra você Não ter incomodação Tanta com o furo Na cidade Então é uma bicicleta Que eu pessoalmente E o Ricardo também Achou muito interessante Pra galera Que quer rodar na cidade Eu recomendo Eu achei massa E eu não vejo a hora De chegar a masculina Gente A masculina deve ser Muito mais louca ainda Mas é aquela ideia Gente Nosso canal Sempre trazendo Coisas interessantes Pra vocês Lançamento Multimarcas Assim por diante Quero mandar também Herbert Desculpa aí Quero mandar também Uma lembrança Aí pro Rômulo Rômulo lá de Roncador Galerinha aí Curtindo nosso canal E é aquela ideia A gente sempre 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 Pra sempre Fazendo o melhor Pra vocês Tá galera Tio E uma dica Então ela é uma bicicleta Então ela é uma bicicleta Que ela já vem Numa medida Um pouco menor Tá Espero Espero que tenham gostado E pra 2019 Tem muita coisa louca Gente As indústrias Investiram muito Em tecnologia Principalmente Numa coisa Que eu achei Que eles estavam Pecando Layout O layout Do grafismo Dos quadros Tão matando a pau Mas é aquela ideia Vamos curtir Esse canal É feito pra vocês Galerinha Até mais Tchau